Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje eu vou organizar umas carnes pra mim congelar, né? Já deixar meio que pré-pronto no meu congelador. Vou aproveitar, gente, já tô aqui com um quilo de carne de sol. Tem gente que chama de jabá, de charge, enfim. Eu chamo de carne de sol porque eu acho que é mais fácil de falar. E eu tô com um quilo aqui que eu já dessalguei de ontem pra hoje, já troquei umas duas águas e já deixei na geladeira, que é pra dessalgar, né? Porque ela vem bem salgada. Então eu vou colocar na panela de pressão porque eu quero congelar ela já desfiada. Assim eu posso usar em várias receitas durante a semana e ela pronta e desfiada já é meio que a minha andada, né? Aí é só preparar uma jantinha, dá pra fazer várias receitas e aí eu já vou falando pra vocês, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda. Eu chamo Bia e aqui eu compartilho dicas rotina e principalmente organização alimentar. Então já chega dando like, se inscreve no canal, bora pro vídeo. Eu não coloco os temperos pra cozinhar, tá? Quando eu coloco essa carne de sol aqui pra cozinhar, eu coloco só água mesmo e sem molho, sem nada. Depois você pode até adicionar. Vocês colocam um monte, gente? Conta aqui pra mim nos comentários, quando você cozinha carne de sol, como é que você faz? Principalmente se tiver alguém do norte aí, que eu sei que é uma carne que o pessoal consome muito no norte, né? Aqui em São Paulo é mais comum a gente comer na coxinha, nesses salgados que vem pronto. Mas eu gosto muito de fazer em casa, gente, dá pra fazer purê, dá pra fazer escondidinho, de carne seca, dá pra fazer bolinho, várias coisas. Então, agora eu vou colocar só a água mesmo, sem sal, sem tempero, sem nada, pra essa carne cozinhar. Enquanto a carne cozinha na panela de pressão, eu aproveitei essa janela de tempo pra estar organizando outras coisas. Então, aqui eu já tô cortando o bacon, a cenoura, a calabresa, porque eu pretendo já congelar o bife a rolê pronto, ou pré-pronto, na verdade. Ele vai ser congelado já montado. Então, eu vou montar, já deixar ele enroladinho e temperado. Depois é só levar pra panela, que é muito mais prático na hora de preparar a refeição. A carne que eu escolhi, gente, é o colchão duro, ó. E eu vou bater ela, pra ela ficar um pouco mais macio, eu vou temperar e vou bater. Mas primeiro eu vou já temperar aqui, depois eu só venho batendo e montando os bife a rolê. Faz tempo que eu não faço bife a rolê. Prontinho, tá vendo? Um bife bem grandão, porque vai render bastante. Aqui eu vou usar um pouco de cebola em pó pra temperar. Eu não vou colocar alho nem cebola, porque eu quero selar essa carne depois, na hora de preparar. E se eu colocar alho e cebola picado, pode ser que ele já queime antes de ficar pronta essa receita. Então, vou usar cebola em pó e vou usar um pouco de páprica defumada. Aqui eu gosto de misturar com a mão mesmo, porque eu acho que incorpora melhor os ingredientes. Lembrando que a gente tem que sempre lavar muito bem a mão. Se você se sentir melhor, pode pôr uma luva. Eu já tô acostumada aqui mexendo as coisas da cozinha, então vai com a mão mesmo, tá, gente? Mas só pra deixar claro que eu lavei muito bem minhas mãos antes de temperar aqui. Eu acho que você consegue passar melhor os temperos por toda a parte da carne com as mãos. Então é por isso que eu uso as mãos aqui, tá? Mas você faz do jeito que você achar melhor. Aqui eu vou usar um martelinho pra mim tá amaciando a carne, porque eu gosto de bater assim, eu acho que ela fica mais maleável, mais fácil na hora de preparar. Mesmo sendo um preparo de panela de pressão, eu gosto de fazer esse processo, eu acho que fica até mais fácil de enrolar. Aqui eu vou adicionar cenoura, pedaço de calabresa e pedaço de bacon, mas você pode colocar também pedaços de pimentão, porque eu acho que fica muito bom, dá um aroma maravilhoso no caldo da carne. Um quilo rendeu onze bife a rolê. Agora eu vou levar pra congelar, vou colocar um saquinho aqui no meio que é pra eles não grudarem um no outro. E depois de congelar eu vou passar pro saquinho ziploc, aí fica mais fácil de eu ir pegando durante a semana e usando. Ainda ficou com uns pedaços de linguiça. Calabresa e de bacon. Também tinha um pouco de cenoura, então o que eu fiz foi colocar um pouco de tomate fatiado, que eu tinha na minha geladeira já, nesses pacotinhos e eu vou congelar. Assim, quando eu for preparar o feijão, eu já tenho esses kits prontos no meu congelador. Eu já mostrei mais detalhadamente sobre esses kits pra feijão, que eu tenho o costume de fazer e deixar no meu freezer. Eu acho que fica bem prático, se você gosta de colocar algum tipo de coisa no feijão. Você pode trocar a cenoura por abóbora cabochão, que é ótima também e ajuda até pra engrossar o caldo do feijão, então fica uma delícia. Olha, gente, eu já separei aqui o que eu vou usar pra fazer o feijão da semana hoje. E pras próximas semanas, eu já separei aqui as porções. Como eu não vou usar todo dia esses kits, eu já usei o pacotinho da seladora vácuo. E aí eu vou só selar aqui, mas você pode usar também aqueles saquinhos descartáveis mesmo, amarrar e colocar no freezer. Eu vou usar a seladora, porque eu tenho uma seladora, né? E porque eu acho que não solta cheiro no congelador, né? Bacon, calabresa, às vezes tem um pouco de cheiro forte. Então eu vou selar aqui utilizando a seladora. Só pra garantir que não vai ficar com cheiro forte, porque eu vou usar aí dentro do mês esses pacotes que eu uso pra cozinhar o feijão. Eu coloco no feijão pra cozinhar junto e não pra temperar durante a semana. O tomate e a cenoura, eles perdem a textura quando você congela assim. E tudo bem, não tem problema, porque vai incorporar depois no caldo do feijão. Então eu não tô preocupada com isso. Eu só não quero mesmo ter desperdícios e é por isso que eu já reaproveitei. Gente, eu comprei também um quilo e meio de ponta de alcatra e eu encontrei ela já picada. Então eu vou só temperar e porcionar pra mim tá usando também no decorrer do mês e no decorrer da semana. Olha só, ela já veio bem picadinha, ó. Mas se você não encontrar a picada, é só você comprar ponta de alcatra e picar em casa. Eu gosto dessa carne porque ela é ótima pra fazer estrogonofe, pra fazer com pimentão, sabe? A carne bem refogada, cebolada também, ó. Os pedacinhos assim, ó. Já veio tudo picadinho pra mim. Olha, um quilo e meio de ponta de alcatra já bem picadinha. Eu acho muito tático congelar já as carnes temperadas e também já porcionadas na quantidade que a gente vai usar no dia a dia, né? Normalmente eu faço esse processo de picar a carne, temperar e porcionar com frango. Mas eu tô querendo mudar um pouco o cardápio. Então é por isso que eu escolhi a ponta de alcatra já picada. Pra mim poder fazer estrogonofe, poder fazer com molho branco, com pimentão, cebolado. Aqui eu coloquei um fio de óleo porque eu gosto de colocar algum tipo de gordura na hora de temperar. Geralmente eu coloco azeite, o azeite acabou. Então eu usei um fio de óleo mesmo. Tô usando chimichurri. Coloquei um pouco de cebola em pó e páprica defumada. O sal eu vou deixar pra colocar na hora do preparo. Só adicionei um pouco de pimenta do reino. E aí eu vou fechar o pacotinho e dentro do pacote mesmo eu já misturo todos esses temperos e tá tudo certo. Você pode também temperar tudo numa marineque só e depois porcionando. Faça como for melhor pra você. Enquanto eu organizava todas essas carnes, a carne seca que a gente colocou aqui na panela já cozinhou. Então agora eu vou tirar a água, vou ver como é que tá o sal. E aí a gente vai desfiar pra poder porcionar também pra congelar. E pra hoje também eu ia fazer feijão, né? Só que eu esqueci de colocar de molho, então eu vou colocar agora. Não acredito, gente. Vou fazer feijão branco pra essa semana. Semana passada a gente comeu feijão carioca. Essa semana vai ser o feijão branco. Mas eu vou deixar de molho aqui. Daqui umas três horinhas eu coloco pra cozinhar. Eu gosto de deixar de um dia pro outro. Porque eu acho que fica solta, né? Todas aquelas impurezas e tal que faz mal pro nosso organismo. Mas, gente, é a vida como ela é. Mãe eu não vou ter tempo de cozinhar feijão, então vou ter que dar um jeitinho aqui mesmo. Vou deixar ele aqui de molho. Daqui umas três horinhas eu coloco pra cozinhar. Eu acho que quando a gente coloca o feijão de molho na água quente, ele fica molinho, mais rápido. Solta um pouco, né? Dá aquela espuminha lá, que eu esqueci o nome agora. Que não faz bem pro nosso organismo. Não tô com muita pressa. O meu feijão ele cozinha muito bem na panela de pressão. E por aí, gente, quanto tempo demora pra vocês fazerem o feijão na panela de pressão? E vocês deixam de molho? Ou não? Conta aqui pra mim nos comentários. Quanto tempo, mais ou menos, você costuma deixar de molho? Eu costumo deixar o feijão de um dia pro outro. Eu já coloco a noite e aí eu cozinho no outro dia. E dá pra ver que sai muito daquela espuma. Sai muito daquelas impurezas que faz mal mesmo, sabe? E aí eu consigo trocar a água. Só que eu acho que o feijão ele perde um pouco a cor. Enfim, né? A gente tem que escolher nossas batalhas. Gente, eu já provei a carne aqui. Por quê? Eu preciso ter certeza que ela não ficou salgada antes de congelar. Porque se a gente for congelar e ela já estiver salgada, ela vai intensificando o sabor do sal mesmo depois de congelada. Então não é muito bacana, entendeu? Mas assim, tá no ponto. Uma delícia essa carne. Eu vou desfiar ela agora pra poder porcionar. Esse vídeo aqui, ele vai pra playlist de organização de carne, gente. Porque sim, tem uma playlist aqui no canal só de organizando as carnes. Então tem várias formas de organizar outros tipos de carne também, frango, enfim. Vem maratonar aqui o canal. Me acompanha também lá no Instagram. É bia.cameiro no Instagram. E lá eu tô sempre postando algumas coisinhas pelos stories. Eu mostro como eu preparo esses congelados no dia a dia, tá bom? E nos meus vídeos aqui de rotina também, gente. Eu coloco preparando a alimentação. Então eu acabo usando os congelados. E aí vocês veem também como que faz na prática pra usar essas coisas que a gente congela no dia a dia. E aí E aí É importante tirar todo o ar do pacotinho Aqui eu tenho 400 gramas de carne seca pronta e desfiada em cada pacotinho E é importante tirar todo o ar, tá? Pra não juntar água É por isso que eu dobrei também essa parte aqui Agora eu vou levar no freezer pra congelar Pessoal, vocês lembram do pãozinho que eu preparei junto com vocês aqui no canal? Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, tá bom? E aí você pode clicar que depois quando acabar esse vídeo vai direto pro outro e você consegue assistir Eu deixei ele aqui uns minutinhos fora do congelador, 30 minutinhos Na verdade acho que deu 20 minutos E agora eu vou colocar no forno pra mostrar pra vocês como ficou esse pãozinho aqui Porque já já as crianças chegam da escola e eles vão tomar um cafezinho da tarde E aí eu já quero ter o pãozinho Eu nem precisei sovar, não precisei preparar nada Já está prontinho no meu congelador Eu joguei a mussarela e uns pedacinhos de presunto por cima Vou levar no forno e mostrar pra vocês como ficou essa belezura Gente, deixa eu aproveitar pra dar uma dica pra vocês que não tem nada a ver com carne Não tem nada a ver com o vídeo de hoje Mas é o seguinte, quando você for colocar alguma coisa no forno E você percebe que está ficando cru por dentro a receita Ou que está dourando de um lado e o outro não E você não quer queimar o fundo A gente coloca sempre uma forma embaixo E aumenta a temperatura do forno E deixa terminar de cozinhar Seja o pão, o bolo, seja o que for Sempre dá certo, tá? Eu não vou colocar agora não Porque não é o meu caso Mas pra esse dado a gente vem, ó Principalmente se você for colocar alguma coisa congelada, sabe? Você pode colocar essa forma embaixo Porque daí não queima o fundo E ele fica pronto de forma mais uniforme A outra coisa que eu lembrei de falar agora pra vocês É que quando vocês forem acender o forno É importante também acender com a porta meio aberta assim Porque se estiver vazando gás no seu forno O risco de explodir é quase zero Porque daí ele vai vazar, entendeu? Agora se estiver vazando gás e você tentar ligar Tem o risco de explodir Então é recomendado você Sempre que for acender o forno Você acende com a porta aberta Depois que acendeu, deu tudo certo lá Aí a gente vem e fecha Inclusive precisa dar uma limpeza nesse forno Sobre a forma, gente Se for o caso de você colocar a forma por baixo Que você vê que o bolo ainda tá cru no meio A torta ainda tá cru E você não quer queimar o fundo Por deixar mais a receita no forno Coloca um pouco de água Porque se você colocar a forma assim Ela vai entortar Ou às vezes vai acabar queimando Alguma coisinha que cai aqui E vai ficar com cheiro ruim no seu forno Então põe um pouquinho de água E depois você põe a forma por baixo Tá bom? Gente, sabe essas músicas que vocês ficam ouvindo aqui Às vezes no fundo do vídeo? Às vezes eu tô falando alguma coisa Parece que tem um som de fundo Mas é porque tem É que o meu vizinho gosta muito de ouvir música alta Tipo, muito alta Às vezes até treme as coisas na minha cozinha aqui E eu já conversei Não adiantou muito Então é o que temos pra hoje É por isso que às vezes vocês escutam aqui Algumas coisinhas de fundo Eu espero que não saia a música Porque a música também não é boa de se ouvir Mas enfim, gente A gente vai se virando como pode Inclusive meu marido tava de home office hoje E ele teve que voltar E trabalhar na empresa Porque o som estava demais Mas tudo bem, né? Oremos que um dia Essa barulheira acaba Gente, sobrou de ontem na geladeira Linguíça E como a gente não vai comer linguiça hoje, né? Que a gente não come sempre assim Fica meio enjoativo Então o que eu vou fazer? Eu já cozinhei, ó Na água um pouco Então agora eu vou só cortar ela Pra mim tá congelando ela assim cozida Onde congelar a linguiça já cozida É porque, gente Depois é muito mais rápido pra fazer na fritadeira Entendeu? Sabe quando você tá com fome Você quer aquela 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 comida rápida Então, ó Assim ela já tá cozida Aí depois a gente coloca na fritadeira Só pra terminar de dourar, ó E é uma belezinha Então eu já gosto de Já que eu vou congelar Já cozinho ela Já congelo, né? Ela pré-cozida Então depois é só colocar na fritadeira E rapidinho ela fica dourada Muito mais rápido Do que colocar ela congelada Ou colocar ela direto cru Com o saquinho ziplock acabou Eu tô aqui lacrando Esse aqui da seladora Pra mim guardar a linguiça aqui mesmo, né? Porque Aí eu já selo Também não vou usar Pra essa semana mesmo Mas eu preciso comprar o ziplock E essa seladora Ela é assim Você compra o rolo, né? De plástico E aí você corta o tamanho que você precisa Então aqui eu selei uma ponta Depois que eu encher Eu selo a outra ponta E aí ela tá fechadinha Ó, selou aqui Aí depois é só encher Tá vendo? E tem link aqui na descrição, tá gente? Dessa seladora aqui minha Assim, ó Seladinho Eu consigo colocar uma data aqui de validade Também E deixar no freezer Tá bom? Ó, tá bem seladinho Eu não selei a vaca Eu só fechei mesmo Mas dá pra selar a vaca também Tá? Inclusive A linguiça tendo assim, ó Pré-cozida Eu consigo usar Pra fazer Uma farofa Pra fazer um picadinho É muito mais prático Depois é só picar E aí eu não preciso deixar muito tempo Fritando Nem vai ficar com cheiro de fritura Minha casa Porque como já tá pré-cozida É só o tempo de selar mesmo E aí eu posso adicionar Uma cebola Pimentão Enfim, gente Muito prático desse jeito Enquanto as carnes congelam, né? Pra mim poder organizar lá Eu vim ver o pão, gente Acabei esquecendo Aqui no forno Mas ficou bom, ó Olha como ele fica macio Esse pão é uma massa de liquidificador Que eu fiz junto com vocês E ele é super macio, gente Vou comer um pedacinho aqui E já já vou organizar aquele freezer Gente, ó Dei uma organizada aqui E aí eu coloquei todas as carnes Que eu tenho aqui Nessa gaveta Então aqui ficaram os bifes a rolê Aqui eu tinha um pouco de frango, ó Desfiado também já pronto No pacotinho, né? Só pra mim usando nas receitas Já vou deixar aqui Aqui ficou O picadinho de carne, né? Nessas daqui Aqui tem o que mesmo? As vezes que ainda tinha carne moída Em tablete aqui congelado Pra mim usar No dia a dia também Aí eu coloquei a linguiça também Que a gente embalou a vaca Olha só como ele fica bem embaladinho, ó Dá uma segurança, sabe? Da gente deixar no freezer Assim, bem fechadinho Bem lacrado Então recomendo bastante Pra vocês usarem a seladora Principalmente Se for Fazer bastante Organizar bastante carne Assim como eu fiz Porque daí você fica mais tranquilo De que tá bem fechado Deixa eu arrumar aqui De que tá tudo muito bem fechado Tudo bem lacradinho, sabe? No geral eu uso Saquinhos e bloco Porque você consegue abrir e tirar Mas pras coisas que eu sei Que eu não vou usar por agora Eu gosto de selar Porque é a certeza da durabilidade Entendeu? Então é isso, gente Olha só Tudo que a gente preparou Tá aqui nessa gaveta Aí aqui tem também, gente Ó Os picadinhos que eu fiz De cebola De tomate De cenoura Bacon e calabresa Pra mim tá colocando Na hora de preparar o feijão Na panela de pressão Eu gosto de colocar, né? Sempre gosto de colocar uma coisinha Pra dar um cheiro Pra dar um tionzinho Então ficou assim, ó E é isso, gente Eu tô aqui no dia seguinte De cara lavada pra vocês Porque eu não consegui Organizar tudo ontem, né? Ficou tarde Não tinha congelado ainda Vocês sabem que eu espero Tudo congelar pro completo Só depois eu organizar Nas gavetas Colocar enfleiradinho Ver como é que vai ficar O meu freezer Então eu deixei pra fazer isso Hoje de manhã Já dei essa organizada aqui Lembrando que Não se esqueça de curtir Comentar Compartilhar esse vídeo também Com quem você acha que vai gostar De assistir esse tipo de conteúdo Tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Um grande beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau